Boa tarde, meus amigos que nos acompanham no nosso canal Cipó Rosa do Deserto. Quero aqui gravar esse vídeo mostrando para vocês o resultado da nossa plantação de sementes que nós fizemos lá do dia 6 de dezembro. Tem um vídeo aí no nosso canal explicando como é que eu faço a minha germinação, a minha plantação de semente, germinar as sementes. E aqui eu quero mostrar o resultado. Depois de um mês, mais de um mês, que foram plantadas no dia 6 de dezembro. Estou até com uma plaquinha aqui. Dia 6 de dezembro foram plantadas e hoje estou mostrando aqui para vocês o resultado dessa plantação. Quero falar para vocês que elas estão aqui apenas com sombrite. Nós estamos começando o período de inverno, mas ainda não está chovendo direto. chove, faz sol, ali tem umas nuvens que estão se formando uma chuvinha. Mas elas estão se desenvolvendo bem. Então eu não coloquei ainda o plástico para protegê-las, porque a chuva está leve. Mas eu queria mesmo era mostrar para vocês o resultado. O resultado da nossa plantação de sementes que nós fizemos no dia 6 de dezembro, que hoje são 20 de janeiro, 21 de janeiro. É pouco mais de um mês, um mês e 15 dias praticamente. E aqui nós estamos mostrando para vocês o resultado. Como elas estão lindas, gordinhas, viçosas. Nasceram praticamente todas, todas que eu plantei. Pode observar que em alguma bandeja não nasceu uma, por exemplo. O resultado da germinação foi ótimo. Foi muito bom. Essas sementes que eu plantei aqui são sementes da nossa colheita. Aqui nós fazemos a polinização. E quando a gente colhe as sementes, a gente planta as sementes novas, recém-colhidas. Então, alta porcentagem de germinação. A gente pode observar aí pelas bandejas, todas completas. Ali também, né? Aqui é porque andou chovendo, como eu falei, não tem o plástico. Aí o pingo d'água que cai do sombrijo deve ter caído exatamente em cima dela. Que afundou aqui. Então, aqui eu vou ter que repor um pouquinho mais de substrato, né? Para que ela possa crescer reta, não tortinha. Mas é isso, né? Eu queria mostrar para vocês esse resultado. De como não é difícil. Aqui é um matinho que cresceu aqui, por causa da chuva. Não é difícil, né? Tem outro matinho aqui. Outro matinho aqui também. Tem que arrancar os matinhos. Esse é o problema do inverno, né? Quando chega o inverno, os matos se danam para crescer. E a gente tem que ter o cuidado de ficar arrancando esses matinhos. Para não atrapalhar o crescimento das nossas plantinhas. Então, eu queria só mostrar para vocês esse vídeo. Compartilhar com vocês o nosso resultado. Mostrando para vocês que as nossas sementes são de boa qualidade, né? E a gente está esperando passar o inverno para que a gente possa ter mais sementes. Polinizar mais e ter mais sementes para disponibilizar para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Então, esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos. Deixe o seu like aí, que nos ajuda muito a crescer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Clique aí no sininho. Para que você possa estar recebendo novas... Notificação de novos vídeos, né? E assim você possa ser avisado dos nossos vídeos quando nós postarmos. Aqui está a nossa sementinha. Então, fica com essa bela imagem dessas gordinhas. Que logo, logo serão plantas lindíssimas. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho